E aí, meu povo, como é que vai? Não falei pra vocês que eu ia fazer uns testes na SSL? Dois? SSL 2. Tô aqui no estúdio, a gente tá reformulando o estúdio na minha casa, home studio. A gente tá fazendo um trabalho muito bacana aqui. Compramos carpete, a gente já tá... A gente já deu entrada no processo pra... Deu entrada, né? A gente tá... Já tá no... Como é que eu vou dizer? Porra, agora deu branco. A gente já decidiu qual lã a gente vai comprar, que vai ser a lã de pet, ecológica. Melhor pra manusear, não causa alergia. A gente já decidiu, tá vendo só como é que é a logística de... Ou a gente conseguir buscar, ou a galera trazer pra gente. O amigo das placas do Sonex não me responde mais. Já dei bom dia pra ele uns três dias seguidos. E ele tá nem aí. Já falei que vou comprar 500 reais as paradas e o cara não fala. Então, eu vou voltar à busca das placas de Sonex pra colocar aqui atrás dos monitores. Então, hoje a gente vai fazer uns testes... Pra gente descobrir se a sua DAO influencia na qualidade do seu som. Do sinal de áudio, da sua gravação, da sua música. Por que que eu tô dizendo isso? Ontem, ou há dois dias atrás, voltei a fazer as gravações aqui. E eu comecei a gravar no live. No Ableton Live 10. E eu notei que, caraca, a gravação ficou muito boa. Só que aí eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei se isso é porque a gente encheu o quarto de tralhas. E agora a gente tem o carpete. Eu gravei em cima do carpete. A gente botou ali atrás também umas madeiras do lado de fora do quarto, da janela. E também tem essa cortininha aqui também. E eu não sei se isso influenciou na gravação. Por isso que eu quero hoje fazer o teste gravando no Adobe Audition. Pra ver se eu vou sentir diferença na mesma música. E eu vou botar a comparação pra vocês. Beleza? Vamos pro vídeo. Então, meu povo. Já montei o microfone aqui. Meu AKG Perception 420. Eu vou ligar o Phantom Power da interface de áudio no canal 1. São dois canais. Então tem um botãozinho ali. E aí quando você clica, independente de qual você clica. Os dois níveis de dB que tem o ledzinho ali. Eles acendem a luz três vezes ou quatro vezes. No nível mais alto que é o vermelho. E aí eu posso aumentar o ganho. Justamente ali no Adobe que eu vou fazer um vídeo detalhando exatamente isso aqui pra vocês. Não se preocupem que eu vou fazer isso nos próximos vídeos. Então eu vou setar aqui o meu ganho e tudo mais. O ganho dos meus monitores, do meu fone. E vou começar a gravar pra vocês verem como é que fica. Uma coisa importante que eu vou falar agora. É que no primeiro programa. Por default. Default. Depende de como cada um quer falar. Eu gravei em 44.1 16 bits. Então eu tô criando um novo projeto aqui. Como eu sei manipular melhor o Adobe Audition. Eu gravava em 48.1 24 bits. Então eu vou gravar no Adobe Audition também. Em 44.1 16 bits. Olha só galera. Vou te dar o papo. Aí na moral. Ou essa interface da Solid State Logic é muito melhor do que a Focusrite Scarlett. Ou eu tô fazendo uma acústica maneira no quarto. Porque meu irmão. Eu tô achando que o ganho é por causa da interface. O negócio tá muito bom. Vocês estão de bobeira. Real. Real. Tá clipando ali. Tá clipando. Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a gravação aqui. Vou fazer uns testes. Vou deixar tudo pra mostrar daqui a pouco na edição pra vocês. Daqui a pouco no vídeo. Tá ligado? Então vou pros testes aqui. Se liga só. Vou preparar tudo pra começar a gravação. E vocês vão me ouvir gravando também. Então galera. Eu já deixei tudo preparado pra começar a gravação aqui. E aí o negócio vai fluir naturalmente. Vou mostrar pra vocês como que é também. Um pouquinho do processo de gravação. Eu vou fazer de um jeito não tradicional agora. Porque é o que eu tenho no momento. E vamos tentar. Vamos fazer. Vamos tentar ver o que que sai daqui. Bora comigo. Bora comigo. Hey. Bora, bora. A gravação, gravação. Já tô vendo até o nível de ganho daqui. Ei. É tanta coisa que eu quero dizer. No fim de tudo eu ia compreender. Sofrer na vida inteira em busca de poder. Matando os inimigos pra sobreviver. E agora quem salta tudo o que cê tem raiva. Agora tem uma estatua do tempo não para. Absorvendo energia pra mostrar o poder. Criei que a Tchever ainda vai se arrepender. Entediado o que eles vão fazer comigo. No fim da guerra mataram o meu amigo. Eu quis unir mas parecia dividido. Quero somar mas eles estão subtraindo. Momentos entra a vida e a morte. A quinta guerra faz você tentar sua sorte. Aqui nem sempre é pra vencer que é o mais forte. Inteligência poderosa é meu suporte. Pequeno e tímido querem me humilhar. Vou colocar todo mundo no seu lugar. Há muito tempo eu não sei o que é amar. Já não me importa se alguém for me julgar. Por muito tempo me achava especial. Até morrer no momento mas cruciado. Mas eu tô vivo. Que porra? Tá acontecendo. Meu corpo tá inteiro. Mas a alma apodrecendo. Se conta tão de face. Comédia dos 60. Quero ver tudo armado. Na mão você não aguenta. Queijo. Ah. Tá ligado? Ó. Caraca. Esse é o ritmo de gravação. Mané. Que isso mano. Na moral. Eu precisava ter um negocinho aqui com a letra. Porque eu não tenho a letra de cor ainda. E aí eu me perdi. Mas eu tô sentindo que a minha rima foi muito melhor do que quando eu rimei da última vez. E vou te falar. O ganho tá maneiro. Eu tô dando uma distância. Cara, essa é a melhor coisa do mundo. Eu consegui dar distância do microfone. Não ter que cantar tão perto. Saca? É um negócio, cara, muito bom. Antigamente eu tinha que ficar aqui, gritar. E o ganho ficava baixo. Dependendo. Tá ligado? Então, cara, é muito bom eu poder tá aqui. Me ouvir. Ah, detalhe. Eu tô gravando tudo com ASIO. Porque eu ainda não aprendi a configurar a latência, o buffer direto do hardware. Então eu uso uma interface de áudio digital. Que eu acho que eles chamam de DSP. Digital Sino Processor. Que isso ajuda a cortar o delay. Deixar zero de delay. Zero de atraso. Então isso faz com que a gente tenha um sinal limpinho. Dentro das configurações. Mas use a interface de áudio pra gente conseguir fazer a gravação. Então eu vou vir aqui e vou decidir. Na realidade eu vou gravar outro, né? Que essa é a primeira. Eu ainda preciso soltar a língua e tudo mais. Lembrar a letra. Vou continuar fazendo aqui e vou mostrar pra vocês as diferenças. Aqui eu gravei com ele normal. Tem o 4K. O LEV-SE 4K. Que ele consegue simular uma mesa de som antiga da SSL 4000. SSL 4000, se eu não me engano. Eu vou botar aqui no link da descrição e aqui na edição também exatamente qual que é. Que ela simula... Como é que eu vou dizer? O som analógico daquela mesa. Entendem? Ele dá um negócio, uma colorida no som. É um negócio que é de música, coisa de doida. Tá ligado? E aí eu vou gravar em outra faixa também com esse tipo de efeito. Que já vem na SSL. Eu consegui gravar aqui a primeira faixa. Eu tive que gravar e regravar várias vezes. Dei uma editada. Fiz alguns cortes. Simplesmente pra ter a primeira linha. De uma maneira mais uniforme possível. E com a melhor intenção. A melhor lírica. A fala. A maneira como eu gest... Articulo. Gesticulo. Articulo a língua dentro da boca. Uma forma mais perceptível pra galera entender o que eu tô falando. E agora eu vou usar o 4K Legacy pra fazer as dobras. Eu sei que vocês podem estar se perguntando por que que eu não quero... Por que que eu não gravo outra igual pra tirar a diferença com o 4K Legacy da mesma faixa. Isso eu vou deixar pra outro vídeo. Eu quero ver como é que ela fica em outra faixa. Somando a faixa principal que eu já tenho sem edição, sem mixagem nenhuma. Eu acabei de habilitar aqui o 4K Legacy. Quando você clica ali no botão, ele fica vermelho no 4K. Isso é muito maneiro. Ele fica iluminado. Eu não... Como eu não tenho ouvido treinado, eu não consigo ser... Eu não tô sentindo a diferença agora. Até porque eu também não... Eu não tenho uma sala tratada. Eu tenho só alguns recursos aqui. O carpete e tudo mais. A gente vai dando o nosso jeito. Home Studio, né? É assim que a gente faz. Poucos recursos financeiros. Como a galera que tem 200, 300, 600 mil aí pra fazer um estúdio. É isso que a gente tem agora. Então, eu acho que dá um brilho esse 4K Legacy. Dá uma encorpada. Então, eu vou usar ele só pra fazer a dobra aqui da minha faixa. É tanta coisa que eu quero dizer. Compreender. Só pra buscar de poder. Rá! Raiva! Minja! Criei, cativinha, ainda vai se arrepender. Morte! Vida! Que? Ranch! E a quinta guerra, porra! É a folha! Pou, pão! Jamais! Aham! Não, não! Não! Especial, porra! Porra! Meu corpo tá inteiro, mas há uma posição... Uou! Comedido de 60. Querem ver tudo armado. Atua pra family flow! Eliminado o ADC. É pentakill! Cão sagrado! Pisar no meu terreno é muito arriscado! Caralho, galera! Deu uma clipada legal aqui. Eu vou ter que fazer outra pra pegar. Mas eu vou pegar esse áudio aqui que já veio todo clipado e já vou mostrar aqui pra vocês mesmo na gravação. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Mostrar pra vocês um pouquinho se tem diferença ou não. Então, eu vou deixar pra vocês decidirem o que vocês acham. Eu tenho a minha própria decisão. Prefiro guardar ela pra mim. Porque eu quero muito que vocês ouçam. Obviamente, o som que vocês vão ouvir aí vai ser diferente. A não ser o que eu gravar direto na DAO. Que aí eu consigo colocar pra vocês limpinho. Sem interferência. Porque a captação é melhor do microfone do condensador do que a captação da câmera. Que também tá pegando. Então, eu vou deixar pra vocês decidirem o que vocês acharam. É melhor no Ableton ou no Adobe Audition? A posição da sala influencia? A interface influencia pra vocês? A acústica da sala influencia? Digam isso pra mim e deixem comentários. Quero que vocês digam o que vocês acharam do vídeo. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Quais testes eu posso fazer? E aí eu trago mais conteúdo pra vocês conhecerem a interface. Caso vocês queiram adquirir uma interface igual a essa. Ou inferior. Ou superior. E ver o que cabe no bolso de vocês também. Então, deixa seu like. Se inscreve no canal. E vamos compartilhar. Não esquece de assinar. Assinar. Não esquece de clicar no sininho também. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Aqui tem vídeo sobre tudo. Mas vocês que mandam. Valeu!